Música Quem viu, viu Quem não viu, não viu mais Chama a italiana pra ir contigo Relaxou, vindo Ai, agora deu, cara Será que vai dar pra depositar dinheiro? Chama a italiana, mano Eu não tenho que ser só na italiana não, cara E aí, Favitito Curte o molho do chefe Curte? Não, não, só dá chefe Ih, que chefe, pô Mano, tu é muito feio, sim Tu é, bicho Feio, feio Brincadeira, bonitinho Já já meu molho do chefe tá chegando Tô logo ansioso, eu para comer Por que meu mouse tá bugado assim, galera? Tá com esse... Ah, tô na coxinha não, mano Bora lá Bora lá com quem? Tu vai comigo, é? Vou com a italiana, eu Só pra trabalhar Não vai trabalhar não? Dá uma corona no... No banco, Happy Bank? Uhum Pois é, cara Os caras me pediu aqui com a salsicha bem... Um hot dog Salsicha bem grande Molho do chefe Bagulho bom Mas não chegou ainda, cara Bagulho tá demorando Tio, eu tô com fome, velho Comeu nada o dia inteiro Nada o dia inteiro, menor É o maior feliz que trocou Ah, cara Tá ligado, velho Falei bonitinho na rua Tá, bonitinho a rua Fala mais alto, hein Molho do chefe Ah Ai Que isso? Ouviu alguém falando, né? Não Não, cara É, Molho do chefe Matei Ai Doitão Valô, meu Deus do céu Ai, meu Deus Deixa eu ver se eu tô com medo Vendo aqui Tô Esse cara brisou no molho do cara, mano Ih, cara Tá, mas é mesmo Ih, hein Tu curti um hot dog com o molho do chefe Que papo é esse aí? Caixa de comprensa não, mano Curti não Ô, tá fazendo o quê? Tô Depositando dinheiro no banco Vai trabalhar daqui agora Calma aí É, não sei Eu tô aqui no banco Ei, Molho do chefe Calma Tipa que táxi Fala, Molho do chefe Tá, carona aí Milzão, caroninho Que isso? Da onde você tá aí? Pô, quentão Quentinho, pra onde você quer ir? Tá, bagulho do chefe Vamos lá, peraí Deixa eu só depositar um dinheiro aqui Custa o molho do chefe aí, Pitbull? Foi depositado, hein Não Mano, o molhinho do chefe é... Resenta, tu não acha não? Ah, depositou Já faz o pix para mim aí, ô Molho do chefe Saca aí Lona R$690 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 R$10,333 eu tenho, hein, galera A conta do pai A movimentação da conta A movimentação da conta A movimentação em 4% 100% Meu filho Cuidado aí Cuidado aí Que a cidade tá meio perigosa Eita Tá com o dinheiro já na mão Vamos aí Bora lá Se fecha aí Vai vir aqui Pois é, paisão O bagulho aí Tá pegado na cidade, hein, mano Mesmo ele diz que até amanhã, cara Vou trocar de roupa Vou trocar, vou trocar Vou pegar o dinheiro desse otário aqui Ô, pra trocar de roupa aí Cês manja? Você tem que estar com o dinheiro na mão? Uhum Tem que ter dinheiro na mão Pode ser no banco mesmo Pode ser no banco? Certeza? Não Ah, mandei Mudei os sapatos Mudou os sapatos Mas tu não tinha na mão, não? Não, só no banco Pode ir Pera aqui, pera aqui Pra eu comprar um rádio e celular Só rádio Comprar celular, não Não Se lá descarrega Ô, tem Quer comprar também, meu joelho? Nada, sem grana Sem grana, meu, faixa E aí, qual é teu nome? Meu nome é Jack Daniels Ó, Jack Daniels Tá ligado, né? Curti, curti Mas já morava Já morava em alguma cidade Com o mesmo nome Como é que era? Pô, não Primeira vez Novo mesmo Primeira vez Da hora Viu da onde tu? Pô, vim da Mais cidade aí Só da bagaceira Só da Só da A dos antes Só dos antes Não é, não Sempre na minha Sempre na minha Sempre na minha Tu tem cara de quem faz Antes, hein, mano Mano, não sei o que tá acontecendo Tá, tô te confundindo Pera aí Vem cá, ô lindinho da tia O que é que tu quer? Comprar o rádio? É, não sei Consegue não? Não, mano Fica no carrinho Deixa eu ver O que você consegue comprar Mano, vou ter que pedir pra esse cara Ai Ixi, sumiu Razardinho? E aí, Razardinho? Pera aí Tu curte o molho do chefe, Razardinho? Oi? Curte o molho do chefe? Tá Ué, essa Gigi aí Tá bala, hein, mano Deixa eu ver Uuuu Quem é a Gigi Gillette? Essa menina aqui? Aí, agora consegui ver ela Não A outra? É a Gigi Gillette? Não, é a Nick Com licença, Nick Como que pega aqui, gente? Nossa É, mano Ela sucateou a Amy, né Já era, meu filho É isso Ué? Não, não é assim, não Ah, não, mano Aí, 500 reais aí do meu tratamento Tu me fez salgante Eu não tenho, eu não tenho E aí, o que que tu tá a ver com isso? Tu me bate ou fica sangrando? Eu não tenho Eu não tenho nem pra mim pintar a minha boca Olha aqui Tu veio comprar Tu veio comprar a rádio como? Então, se tu não tem dinheiro pra pintar Ah, eu vim ver quanto que é, né 5 mil é o rádio Tem dinheiro não? Tenho não E a Nick? Tu tem dinheiro, Nick? Ela não teve também, não Pois é Aí, tá bagunçando Corre, corre, né Ele vai querer sugar o que a gente não tem Tá bagunçando, né Vai pra lá, Nick Que isso, Nick? Ele tá bonitinho aqui atrás, ó Só vou perdoar Caraca, cês já tá logo no trampo Não curti não O molhinho do chefe, tu Ó Como é que tu lançou extra... Ei, vem cá Como é que tu lançou esse trajado aí? Trajado, que... O blusão? Não O cortezinho aí, pô Blushzinho lá na... Blushzinho, pô Caraca Peguei a maldade Ei Tem algum rádio? Tamo no rádio Deixa eu te passar aqui Porque meu... Calma aí, passageiro Rapidinho, hein Vem cá Rádio 333 Só que não tá dando pra comprar Já já deve... A vendedora deve tá por aí, tá? Bora, bora, bora Essa da frente aí, seus... Quem é esse que tá falando desse jeito aqui? Quem é esse cara aí? Que tá falando desse jeito aqui? Nossa, isso aí Eu cheguei na vendedora ali Quem é aí na voz? Quem é na voz aí? Quem é na voz aí? E aí, rondinha? E aí, meu cria Tranquilidade Olha o meu passageiro Que bonitinho no banco de trás Só a cabecinha dele, meu filho Ó Xurlaca, meu passageiro Que já tá nervoso Tá reclamando demais, hein Tá reclamando já, hein Ei, passageiro Como é que tá o ar-condicionado? Tá de boa, meu filho Meio calor, abre o vidro aí, meu filho O que ela fez comigo? Tá com o cinto aí? Passageiro Tira o cinto aí Só pra mim fazer um teste aqui Só pra fazer um teste Tira o cinto aí Não? Eu desmaio, dá problema Ele tá falando baixo, tá, galera? Um cai, hein? O que ela fez comigo? Quer um radiozinho, hein? Uma musiquinha? Da sua escolha, hein? Ali atrás é o taxista Daquele jeito Deixa eu descer aqui Ali atrás, ó Aí tu chega lá Que vai ter uma galera lá Dentro desse galpão amarelo aí Demorou? Aí Chegou no chão Quentinho, quentinho Para tu Cara, tá com problema na garganta, véi Oxi Aí, valeu Valeu, valeu, valeu Tamo junto Qual foi, cara? Tá com problema na garganta, tu? Não, cara Oxi Tá passando mal, mano? Tô passando mal, cara Passando muito mal Mano Mano Deixa esse moleque lá na bomba aqui Deixa eu ver aqui, galera Como tá aqui O rolê aqui Rapaziada Ainda nada, velho Mano Seu pedido está aí na você Já tem dois dias Que eu tô vendo isso aqui Posso de novo a gente Compra Rádio Acho que dava meio escatinho Calma Vamos Deixa eu pegar um passageiro ali Fazer um hotinha Ver quanto dinheiro tá dando Quinhão, tá no rádio? Tô mesmo Fez já a hotinha aí Do táxi, hein? Ah, mano Parei ali Fiquei bozinando O carro não veio, mano Ficou raiva Eu tô voltando agora Tá, vou ver se o meu Também isou aqui Tá Cara Não chegou ainda, galera Aí tá me tirando, velho Ô, tô com fome, tropa Que isso, cara O bagulho era pra ser três da manhã Mano, já vai dar cinco Tiro Esse cara já tá me tirando de otário Já, mano Agora se eu for ligar pra ele Eu vou ligar pagando Pagando sapão, mano Vou ligar Bolado É o mesmo? Tava só na resenha Com esse maluco Já tô ficando Foi pra São Paulo Entregar um lá Pois é, mano O cara bota o entregador Pra botar Pra entregar um lanche Pra cidade inteira Onde é que é, velho? Aqui na outra rua, né? Eu acho Ali, ó Cheguei de bunda, filho Ó Toma É, mano Sucateou, velho Tá vindo, né? O que aconteceu? Ué Eu acho Rianto, eu tava com o P2? Não, não Hum É porque eu também chamei Que não veio, não Opa Opa Mano, sabe qual que é a fita, parça Que eu tô vendo aqui? Ficar parado aqui na loja de roupa Embaixo do Banco Central E ficar dando carona pros caras E cobrar quem e tal, mano Fizam dois mil agora, mano Pô, e o emprego lá do banco Tá funcionando assim, viu, BK? Tentou, tentou O carro forte acabou de passar Um carro forte aqui na minha frente Demorou Vamos lá fazer então Esse emprego aí Tem que esperar Ah, galera Eu tenho mais ou menos A ideia do time, velho Não é tudo isso não, mano Ele tá puxado o carro forte Esperei muito já Minha também falou Buzinou, Buzinou E esperou em nada Não, não, sim, mano Acabou de passar o outro aqui também Levantou Tá, vou pegar ele aqui agora Aí como é que é? Pega ele aqui no carro forte Não sei como funciona Não sei Como é que nós vamos pegar o emprego de carro? Tu sabe? Carro forte Eu Eu acho que é trans Transporte Não, porque aqui eu sei Mas como é que coisa? Só transporte? Vem aqui Eita, porra Transporte de gente boa Aí, ó E aí, ó Opa D Bora, foi Curti, hein? Será que dá pra trabalhar de dois? Não, né? É, né? Vamos aí, vamos aí, vamos aí Acho que dá Vamos aí Loucura Tem que pegar o dinheiro dentro do banco central Tá, Rinha É só tu chegar aqui no Carinha do transporte aqui Transportador nele Que dá tudo certo Eu quero fazer isso Tá indo no banco Aqui, tá marcando Carro de transporte Carro de transporte Para aí na frente do banco Não é não? O cabão dá pra cá Nem se é ágil, né? O bagulho, bora O táxi tá marcando Não sou ligado Mas o táxi tá bugado Vamos ver Acho que é no cofre Esse lá embaixo Cara, sabe o que é um bagulho que eu acho zoado? É que tipo Eu acho que os empregos Teria que ter um preset de roupa Minha opinião, tá? Hum? Como é que essa porta abriu? E aqui? Hum Ué Tecnológico Cadê minha chavezinha, véi? Opa Malote Eu vou dar na cara do titio Alguém segurar minha bolsa Pegando meus malote aqui Tem uma cadeira nele Olha muito não, hein? Tem mais, tem mais? Tem mais, tem mais Pera aí Mas lota a mochila, ó Ah, não dá Não dá pra levar muito Não pode levar muito, não Oxe, mano Inserei no cartão normal isso aqui? É Que loucura Acho que eu buguei agora Os passos Ih, mas eu já dei o insuficiente aqui, tio Já? Pera aí Um quilo e meio Vou ter que jogar alguma coisa fora Eu só consegui pegar dois pacotes Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um, mano Putz, eu tenho que jogar uma rádio fora, cara Acho que não vale a pena não fazer isso aqui É, só dá pra pegar dois malotes, vamos Vamos ver se dá dinheiro isso aqui Não, dá pra pegar quatro Você conseguiu pegar quatro com rádio? Não, tô sem rádio Você tá sem rádio, né? É por isso Bora Mas, mano Pera aí, cinco Um e cinquenta Mais um e cinquenta Um e cinquenta Bora Faz o seguinte Tu não consegue Pera aí, pera aí Tive uma ideia Joga um malote fora E tu pega mais dois Entendeu? Porque eu consigo carregar um malote Isso Pega mais dois lá Joga os dois malotes fora Porque se tu ficar com um só Não vai dar Cara, eu consigo mais um, velho Pega mais dois aí Cinco Cinco, cara Joga mais um malote no chão Joga mais um malote no chão Porque tu não vai conseguir pegar Tinha que ter jogado outro malote no chão Cara, eu consigo mais setenta e cinco Eu acho Consegue, velho Tô com três pontos e seis Pô, ué Joga mais um malotinho aí no chão Conseguiu? Pera aí Tá Consegui, consegui Boa, boa Se eu jogar essa água fora Eu consigo mais um malote Mas tá suave Vou ficar com a água Já deu quatro Tá bom Guarda no carro Acho que o carro não Nossa Tô com seis Bora, bora Eu tô com seis agora Demorou Vamos Boa É Vou fazer aqui agora Dois aí Demorou Tô puxando pra aí também Nossa, nem tranquei Se o maluco quisesse fazer a maldade aqui ele faria Tá Mas pera aí Ainda tá dando pra mim Ali dentro Aqui Ah não, tem outro Tem outro Tem outro Lá na praça Você é na praça? É Então é melhor você pegar outro caminhão Visão, família Alguém consegue me dar uma carona aqui na praça? Vai ver que vai aí Tô sem a rádio Tá Tiquem tá lá na praça, tá? O Tiquem é pro PKL? É, ó Tu pega um caminhão aqui E pega o Tiquem Aí traz ele pra esse emprego aqui Demorou? Vai lá Uhum Calmou, calmou, venenosa Ei 5K tá indo aí, filho Valeu Coloca no mala Calma aí que eu já vejo Hum, esse caminhão deve ter mala, né? Como é que eu coiso o mala aqui, mano? Alguém sabe? Vê se isso aqui tem mala Mala do caminhão Acho que tem que olhar, né? É M, mano Você entra lá E dá o M dentro, tá ligado? Puxa a alavanca aí Fala sério, cara É sério, cara Se não, não tem Também tem pela função 4 aí do carro, tá ligado? Aí você vai em compartilhamento No painel do carro E aí você vê No apartamento Ah, minha outra garrafa d'água aqui, ó Tinha sumido Perdi, cara Só quando eu comprar mais mochila, mano Aí, juntou Quem é, quem é, quem é, quem é? Tichugo? É o Tichugo ali? Tá, ó Vem cá Vem cá, vem cá Como é que eu abro aqui o porta-mala, ML? Entra no rádio, ML Não tem como você abrir o porta-mala, pai Tem sim Porque abriu o compartimento aqui agora Compartimento 50 Tem sim Tem sim Tá, ó Ó, pera, pera Peguei a ideia Vai, ó É o quê? Que cabelo é esse, mano? Gostou? Que bagunça é essa, véi? O símbolo do Ryuga, mano Do Naruto Tem que entregar E tolha no teu GPS GPS, né, mofio? Tá Tá Ah, tô vendo, tô vendo ML, ML, vem cá ML ML Por que que tu não comprou rádio, cara? Que não Mano, tá bom, véi Ó, não vou te falar mais nada Entendeu? Vou te falar mais nada Tá muito apreensado Por que que só eu me lasco aqui abrindo isso? O que é isso, pô? Corno? Seu porra Mano, não tá dando pra comprar nem rádio nem celular mais Me chamando de P.O.R.R.A. de graça Não, não Já peguei quatro, mano O meu acabou batendo Rádio O foda é que eu nem sei se vale a pena fazer esse emprego, tá ligado, galera? Eu já vou entregando Porque eu não sei se vale a pena fazer esse emprego Se não vale a pena Eu não preciso ficar perdendo meu tempo Concordam? Às vezes o bagulho vai dar 50 Eu tô aqui, ó Ô, BK, tu já fez? Deu quanto? Vou fazer aqui agora Porque eu tava pegando mais uma lote, mas Ai, ai, ai Você conseguiu ver o porta-mala? Aí, pra mim te falar 500 reais Porra Quem tinha, pô? Para de ser 200, vai, manda aí Eu tenho uns 50 aqui na minha Não, tu falou 200 Eu não falei 200, não 200, 200 mais fecha Tem uns 50 aqui, pode ser? Muito barato, mano 100, 100 150 Joga no show aí que eu pego Ah, ei 150, faltam 50 Mais 50 Aí Se liga aí, filha Vocês que já trabalham aí Só tem como entregar 3, né? Tem como entregar até de 4, meu filho Ah Lá ele É Mas se liga Força 4 Aí vai em compartimento Ok Fala Se liga, tu que trampou aí, mano Só tem como entregar... Esse é meu caminhão, cara O que que tu tá fazendo com o meu caminhão, Nóia? Ih, qual foi? Qual foi? Ih Que? Tu que trampou aí, mano Só tem como entregar 3 de uma vez, né? De 4, meu filho Dá pra entregar de 4, meu filho Ai, se liga Você entrega e vem buscar mais O que é que tem que colocar aqui, mano? É isso Demorou? É isso, valeu, valeu Tem que entregar aí, mano Tu chega, pega os malotes lá embaixo Vai dar uma rotinha no teu GPS E depois tu pega os malotes Pegou a ideia? Cadê a italiana, hein, galera? Vem cá, M O que que tu queria falar comigo? Tu já encheu o teu? Não, não enchei Porque eu não sei se vale a pena Eu vou fazer primeiro Se vale a pena eu volto Tá Confira isso agora Morou? Só dá pra fazer sozinho isso aqui, não dá? Dá pra fazer com mais gente? Sozinho Porque as rotas são diferentes Não sei cadê a italiana, não Mano, meu lanche não chegou ainda, não, cara Não sei cadê, velho Se tu não sabe, a gente também não sabe, né? Ah, hahaha Tô probleminha Que saco, cara Mano, eu já vou ligar nesse maluco bolado agora Não, galera Agora eu... Mano, vai dar... Ó, eu vou esperar dar 5 horas da manhã Eu vou ligar Não é possível, cara Que isso? Peça o bagulho pra chegar às 3 Vai chegar às 5, mano Ah! Eu acho que quanto mais malote, mais girava É mesmo? Não me diga Tá Eu vou entregar dentro de um banco Ai, dog da Lara Tá me respondendo Ele já tá chegando aí Opa! Vou falar pra ele Já ia te ligar, hein? Tá, não Tá, não Amanhã Quero meus dois Lancho com o molho do chefe Ele mandou um ensaio aqui agora, galera Ele falou Ele já tá chegando aí Tiago Acabei de falar com ele Desculpa pelo atraso Desculpa É meu esquerdo Acho que é ali, ó, galera Deixa eu descer aqui Hum, continuar O zão não tá compensando Diminuíram Hã? Mano, depois que eu pego o malote Tem que fazer o que com ele? Caraca Ganhei 1.440 Noo Tá ruim, tá? 1.440 4.2, tá? Isso é ruim ou bom? Ruim Muito ruim, Rinho Muito ruim Nossa, é horrível Meu Deus Fiquei a aproveitar, viu? Cuidado aí Galera, o meu já tem que entregar aqui no banco Fechou, fechou Vai ter uma rota no teu GPS Tipo a do táxi Pegou a ideia? Só um pontinho Tá, o meu é no banco Já vou voltar a pegar mais malote Acho que entrega De dois em dois, galera Eu já tinha 750 Ah, já tinha 650 Certeza? Calma, calma Acho que eu fiz os cálculos errados aqui Que eu já tinha dinheiro na mão Pera aí Vou fazer os cálculos aqui de novo Ah, se já tinha 650 Não deu tudo isso, não Como é que abre a mão? É... Fossa quatro vezes E vai em compartimento Aí se você estiver do lado de fora Vai abrir o porta-mão Se você estiver do lado de dentro Abre o porta-luva Calma, ô cabeça de periquito Já percebi que eu tinha dinheiro, ô ô Não achou ele Esse bagulho aqui não tinha não, hein Parece meu farm Tortão pra skate, né Garrafa de refeio Cadê Anamute? Cadê Anamute? Anamute Tá aí Anamute? Chegar no drift, ó Meu Deus Que vazia, tá? Nossa, Deus Passa quatro vezes Ih, parça Os caras já feitaram a nossa conquista Viu, mano? Já até tiraram a nossa serviço Deixa eu chegar alguns miringuia daqui Pra eu perguntar O que é que faz com esses malotes aqui Eu sei, eu sei Pera aí que eu já te falo Você tá falando sério, Rian? Não tem nem mais como pegar, parça Não, gente Não tava dando muito dinheiro Ah, não Já foi resolvido aqui, mano É só iniciar Cancelar e iniciar de novo Putz, mas eu vou ter que voltar lá no maluco Pra iniciar Ah, não, não, não Mano, você Mas a rota já tá pra você aí? Ah, cara Agora apareceu a rota onde eu tava Pera aí, galera Deixa eu ver se eu descobri um truque aqui Se eu ficar cancelando E iniciando a rota Vou dar a mesma rota Tá Tá Vou entregar esses quatro Depois eu pego mais malote Que daí pode dar uma rota no banco Oxe Desce aí Esquisito Agora eu vi, hein Tu quer ajuda pra malote? Hã? Tu quer ajuda? Hã? Tá surdo? O que que é, filho? É, filho Tá me estranhando, né, filho? Não, pai Só tô pedindo se você conseguir despachar os malotes ali R$500 eu te falo como despacha Hã? 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 Sacadinha lá Sacadinha lá Sacadinha lá Como é que bota no portamento? Só enquanto eu te falo como que faz Ah, não Tu de novo, cabecinha Sem enquanto eu te falo Pô, como é que bota? Fala aí, pô Fala aí, fala aí, fala aí O que que você quer? O que que você quer? Bota no portamento 500, 500 Cobra dele 500 aí, ó, cabecinha Viu? 500, 500 reais Vai querer, Loirinho? Vai querer? Quentinho, eu te falo Ah, como faz as rotas aí, meu filho? Tô quebrado, filho Ui, dá licença, João Pô, dá um desolvo Paga um desmã aí, filho Vamos querer, né? Vamos querer trabalhar, né? Vamos querer trabalhar Bora, bora Tô quer um lanche com o molho do chefe? Ixi, molho do chefe, filho Ixi, filho Caralho Que esperto, hein, meu filho Baião na voz, hein, meu filho Fica esperto Baião na voz, hein, meu filho Só de gangue eu, hein, meu filho Que esperto aí, hein, mecânico Vamos lá, vamos lá, entregar ela Vamos lá, vamos lá, entregar ela Tá ligado, né, irmão? Como é que funciona aqui os Paranauês Correm muito louco Cheio de fome eu, galera Cadê a Anamute? A Anamute tá aí, Anamute Já foi dormir, já foi dormir Ixi, o molho do chefe Apareceu ainda lá Tá de tiração, hein, mano Becado Baião, meu nome Deveria ser? Mano, a italiana Eu não sei cadê não, viu, galera Sumi a italiana Italiana, você tá no chat? Ou no rádio? Foi mal, foi errado Italiana foi dormir, hein, galera Mano, a italiana é bem preguiçosa, hein Não faz Mano, eu já vou entregar isso aqui, mano Antes que cancela Eu também Pensei em pegar os malotes Tô suave, mano Não, preciso entregar e ganhar dinheiro Também Aproveitar Vou fazer as contas aqui de quanto tá dando agora, tá ligado? Não sei nada na mão, também eu vou ver isso agora 1, 4, 4, 4, 4 Entreguei Nossa, ganhei 100 reais, galera Valeu a pena não Cara, mas eu tô acessando o banco toda hora Mano, se eu falar que nessa entrega que eu fiz deu 100 reais Eu vou ver agora quanto tá dando Nossa, meio cagado, hein, galera Quem é italiana? Vou chamar a Itália agora só de italiana, galera Mano, italiana, velho Racha o bico com vocês, cara Vocês falando italiano Não tem como Mano, 100 reais é muito pouco, cara Vamos querer trabalhar Como que pega a rata de pacotinho? Mesmo bagulho Você entrou em serviço, ela já vai aparecer Só tem que pegar os malotes Mano, ele me chamou no WhatsApp, galera Boa noite, Thiago Seu pedido chegou Pô, vou mandar Desculpe a demora Aqui é o Baião, né? O Thiago não Baião, eu Qual é o seu nome aí? Foi o que eu falei no WhatsApp No telefone Mas entrega em banco ou em pessoa pra rua? Eu não tô achando aqui não, velho O Thiago não é o Baião, eu Mas só não foi. Foi no WhatsApp, no telefone, foi. O entregador deve estar me esperando lá embaixo. Vou esperar um pouquinho agora para pegar. Não vai dar problema. O entregador já chegou. Nem ligou para o que eu disse. Só falando. O entregador já chegou. Foi contigo que eu falei, meu crio. Foi contigo que eu falei, meu crio. Bolado, bolado. Graças ao número do cara. O seu pedido chegou aí. Não está escutando o que eu estou dizendo não, é? Ixi. Quanto dinheiro que eu ganhei, galera? Estava com 1.500, ganhei. Nossa. 100 reais, tá, meu filho? É, não está valendo muito a pena não, rapaziada. Não vale a pena fazer isso? Está dando 100 reais, mano. Acho vale a pena? Sim. Então amanhã vai lançar aí para mim? No especial, no molho, no chefe. Dois. Demorou muito, né, mano? Ó, 5 horas da manhã. Acho que tem que aumentar para 3 aí nosso brinde, né? Tu, que é meu amigo aí, meu amigão. Gente boa. É não? Amigão. Mano, marulando o cara, mano. Marulando o cara, mano. Acho que não está valendo a pena, galera. Esse pacônimo está valendo mais a pena ainda. Tudo que passa aqui agora, hein? Eu estou aqui na praia. Na praia, não. Deixa eu ver se ele vai me responder. Fala para mim, me responde por áudio aí, amigão. Tem um... Problema de vista. Está online, gente. Está ouvindo o áudio. Amigão, amigão. Está digitando, está digitando, galera. Parou? Eita, o que é isso? Nossa. Meu Deus, cara. Galera, ele começou a digitar, ele parou. É, aqui deu 150, mais ou menos. É, está dando isso. Não estava olhando, não. Atende o interfone. Ixi, lascou. Quer falar comigo, é? Porteiro. Quer te ligar. Meu Deus. O interfone não funciona. Não funciona. Pode deixar na portaria. Conseguiu colocar o malote aí? Deixa eu ver aqui. Consegui mesmo? Mano, ganhei 200. Está ganhando um pouquinho. É. Pega o meu interfone, não funciona, galera. Ou. Tu curte o lanche, o meu Deus do chat? Curte não, curte não. Eu acredito que ele está valendo a pena, não. Eu li trocar de roupa, cara. Vou ficar bonitinho agora. Vou ficar bonitinho. Vou ficar bonitinho. Ixi, esse cara aqui é... Quero degustar o meu maldito do chat. Não é farão, eu acho. Meu Deus, quase matou a menina. Eu vi, eu vi. Nossa. As mortes estão sucatas, a chuva deles está paia. Quem, mano? Pega o meu interfone não funciona mesmo, não, galera. Olha, eu acho que o melhorzinho mesmo é o ônibus, tá? Simpá, mano. Porque assim, querendo ou não, todo mundo vai estar fazendo... Faz o seguinte, deu bagulho, deu terremoto, desenrolar lá no caça, ver se está gerando. Está ligado? Eu vou lá no bagulho de entregar também, ver se está... Vai lá, dois, vai lá. Tenta entregar a dor. Não, o foda é que tem um cara lá para você pegar serviço. O foda é o carro, mano, que eu não sei onde pega. Entendi. Talvez é com qualquer um. Está ligado o cabelinho vermelho. Vou lá dar uma olhada lá no caçador, então. Alguém me dá uma carona. Onde você está, mãe? Cala a boca aí, ó. Eu estou aqui na loja, perto do Burger Shot. Onde é essa loja? Perto da grusa ou não? Onde pega táxi aqui? Porto do pierre. Que me mata? Ah, bate aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou chegando aqui no táxi agora. Ai, não. Estou literalmente na loja de comida. Ai. Estou boladão nessa porra já. É que para estar bolado, boy. O entregador quer entregar para você. Ah, calma aí, mano. Para ser engraçado, é possível. Eu não vou nem responder. O cara quer me ver. Eu vou para tua mãe, aquela porra. Ei, ei, ei. Por favor. Espeita a bolha, todo mundo gosta. Galera, deu um filme. Para de ir do lado aí. Caraca. Tropa. Deu mole? Estou tentando durar. Vixe. Deixa eu ver se foca. Cheguei. O entregador quer entregar para você. Ele está aí embaixo. Consegue chegar até aí? Mano, ó. Será que me conhece? Vixe. Sei não, hein. Eu estou logo como. Estou jogando meu jogo aqui. Vixe. Deixa eu pensar se eu vou. Será que é da live? Acho que não. Desce lá rapidinho. Vixe. Vixe. É que agora, olha, o que acontece. Eu estou um pouco com minha perna doendo, entendeu? Aí o que eu faço de madrugada? Eu peço para o porteiro colocar no elevador e sobe o lanche sozinho, entendeu? Mano, será, velho? Não sei qual que é a brisa, galera. Ou é o cara que eu azaralhei, tá ligado? Tipo, azaralhei não, né? Pô, vídeo meu... Vamos ver. Ou conhece. Tá ligado? Não sei, mano. Qual que é a brisa, tio? Não entendi, velho. E aí, galera? Qual que é as opções? Qual que é o pichão? Deixa eu ver. Valor 800. Não é possível, mano. Que entregador. Mano, se o entregador me conhecer, eu não vou comer, não, velho. É que o cara azaralhou meu lanche. Certeza absoluta. Eu não vou comer, mano. Se o entregador me conhecer, eu não vou comer. Já pode voltar com o lanche da onde você tá, meu filho. Deixa eu estrancar aqui. Por isso que, mano, azaralhou, velho. Demorou muito. Velho, eu não vou comer esse lanche, galera. Eu vou pedir outro, mano. Mas não tá funcionando ainda. Nossa. Pocu. Ó. Amassa, amassa. Amassa, 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 amassa. Toma. Toma. Engole. Pega. Deixa eu ajudar um pouquinho aqui. Deixa eu ajudar um pouquinho vocês. Deixa eu ajudar um pouquinho vocês. Ajuda, ajuda, ajuda. Calma. Ajuda. Oi. Toma. Agora nele, agora nele. Ó o trem passando. Pega. Tô brincando. Tá com medo, mina. Está ficando na portaria essa pedida. Ele meteu o louco e foi embora. Ele tá lá embaixo. Então vou buscar daqui meia hora também, viu? Vou buscar essa busco seis da manhã. Ah. Não vou mesmo. Mano, eu vou ligar pro porteiro e vou falar. Ô. O que aconteceu aí? O cara queria me ver. Atividade suspeita. Vixe, galera. Esse cara, mano. Tá bagunçado. Desce lá rapidinho. O entregador quer entregar pra você. Hum... Não vou entender legal, não. Nunca mais eu faço lanche nessa bomba. Galera, eu não vou comer esse lanche, velho. Eu não vou comer esse lanche, mano. Esse lanche tá zoado, cara. Zaralharam meu lanche, velho. Certeza, galera. Puxou em uma loja de... Onde é que tem... Cabeleireiro? Ih, no máximo no mapa, não. Hum... Hum... Não vou comer, mano. Tá, mano. Tem alguma coisa errada, galera. Algo de errado não está certo. Ih, ô, ih, ô. Mano, eu acho que esse cara me conhecia, galera. Eu não sei, mano. O que vocês acham que é possível aí? Blush, blush, blush. Gente, pela lógica, o ônibus tá dando melhor do que o... Você é blush? Você é blush ainda? Não, isso é fato. Alguém quer pegar meus malotes? Eu vou fazer ônibus de novo. Eu tô indo ali na caça, dar uma olhada, ver como é que tá. Se ver se já tá bom lá. Se não, eu também vou com ônibus também. Mano. Nossa, isso aqui tá muito bala, galera. O que? Eu tô com batom. Pelo menos o ônibus dá pra revezar. Tipo, um dirige, o outro espera um pouco. O que é isso? Lábis? Ficou chave, galera? Ué, não foi esse que eu comprei? Ué. Ou foi? Hum, vou ligar pro porteiro se ele já foi embora, hein? Vixi, que tem água. Tem água aí, menina? Deixa eu ver aqui. Me dá uma água aí, por favor. Não, comida, nada? Vou morrer, mano. Não tem uma comida aqui. Me dá uma comida aí, por favor. Peraí. Nossa, vou desmaiar. Não, calma, vai não. Tem um celular também? Me emprestar? Não, eu não tenho. Mano, tá quando não dá pra comer, não. Dá não? Por quê? Ai, tu tá desencanado de comer a cara, pô. Mas eu só tenho esse. Eu não tenho dinheiro, amor. Tem um rádio, um celular? Putz, mano, eu vou desmaiar. Tá bom, toma junto. Nossa, eu vou desmaiar, família. Onde? Por quê? Lançando de lanche. Comi água, quer dizer. Eu tô... Não, mas acho que você não desmaiou nada não, velho. Aham, tô desmaiando, tô perdendo a imunidade. Tá, onde tá? Tô... Peraí, que acabei de quebrar um carro de uma pessoa batendo. Eu tô indo lá pra aquela... Pra aquele cabeleireiro do Mega Mall, sabe? Vou tentar encher uma garrafa d'água lá. Fechei. Não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ai, que saco, vou desmaiar, velho. Ah, mano, tô perdendo a imunidade. Ninguém tem água, mano? Não, mano. Peraí que a minha tá tudo vazia, velho. Tô muito longe. Eu tenho, mas onde é que você tá? Eu vou desmaiar. Eu tô indo pra lojinha do China, tá? Vou ver se consigo comprar água lá. Vou desmaiar lá, mano. Tá. Saco. Ah, galera, eu vou desmaiar. Eu tô jogando essas coisas perto de você, mano. Porque não tem médico, velho. Tá. Mano, ó... Eu tô indo pra ele já. Não vou conseguir passar lock. É próximo ao vermelho... Quer falar do vermelho? Não consigo. É depois do vermelho, tá? Sentido do hospital antigo. Tá. Eu fui, galera. Que saco. Consegui dropar meu rádio, pelo menos. 2.500 eu tenho garantido. Cara, deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ligar agora aqui na portaria. Aqui, ver se... Né? Opa, meu querido. E aí, chegou o lanche, hein? Nada, meu papo. Hã? Agora nada. Sério? Sério. Rapaz, é sério mesmo? Sério, mano. Rapaz, eu não achava em que dia, hein? Ué, não sei. Ele não foi deixar aí, não? Não, até agora nada. Tá bom, então. Vou averiguar aqui o que aconteceu.